Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, sou o Caio Nobre Galera, finalmente nós tivemos aí mais uma batalha titã liberada no Mortal Kombat 1 Mais precisamente aqui no Invasões, onde nós iremos enfrentar a titã Ashura E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como vocês devem fazer, como vocês podem fazer na verdade Pra poder vencer a personagem aí de uma forma bem tranquila Utilizando alguns itens aqui que eu tenho disponível, que eu farmei lá durante a minha jornada no modo invasão Se você curte as coberturas de Mortal Kombat 1 por aqui meus amigos, já deixa aí seu likezão pra poder dar aquela força Se inscreve no canal, estamos nos aproximando aí do 100k E ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem absolutamente nada, nenhum tipo de conteúdo aqui do Meia Lua Seja de Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, entre outros jogos que nós iremos trazer aqui ao longo do ano, beleza minha gente? Então, vamos lá pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui, pra poder mostrar pra vocês algumas coisinhas Antes da gente enfrentar a nossa querida Ashura, que é a personagem que está aqui Como vocês podem ver, ali em cima, já tá completa essa luta Eu gravei o Enfrentando a Personagem, daqui a pouco eu vou fazer uma inserçãozinha aqui Pra poder mostrar a minha luta completa com ela, pra vocês entenderem o que eu fiz e tudo Mas, já vou mostrar pra vocês aqui a configuração do Quan Chi, que é o meu personagem mais forte no Invasão nessa temporada Pra que vocês possam, de repente, replicar aí, pra vocês enfrentarem aí com o seu boneco mais forte também, tá? Acessando aqui a parte de itens do personagem Deixa eu só jogar minha câmera aqui pro outro lado, pessoal, ó, pra vocês verem melhor Nós temos aqui, Quan Chi e Sirena, que é a configuração que eu tô utilizando E, reparem que eu estou usando aqui também, ó O Talismã do Peido Congelante, que a gente consegue lá na muralha, que é a última mesa Tem vídeo aqui no canal mostrando como vocês conseguem esse Talismã E também, a mais importante de tudo, cara Essa relíquia aqui, que eu também mostrei em vídeo aqui no canal, como vocês podem fazer pra poder coletá-la Chamada Tartaruga E por que que essa relíquia aqui é muito importante nessa luta contra a Ashura, pessoal? Se vocês repararem ali, ó Nos atributos positivos dela, né, pro nosso personagem Você não sofre dano de bloqueio E isso daqui, cara, nessa luta contra a Ashura É muito importante, porque tem alguns momentos lá Que são quatro rounds, se eu não me engano, que a gente enfrenta ela, né E, entre esses rounds, ela desaparece e começa a mandar projétil Igual o louco na gente, entendeu? Tipo aqueles survives que a gente tem no modo invasão Pois é, entre os rounds ali com a Ashura tem isso também E isso daqui ajuda demais, cara Porque é simplesmente a gente abaixar, segurar o botão de defesa Os projétiles podem pegar na gente de buenas Que não vai causar nenhum tipo de dano ali Pra que nós comecemos o próximo round contra a personagem ali Com uma quantidade boa de vida Porque, pelo menos aqui vocês vão ver na minha inserção, né Eu tava tomando muito dano ali Quando a Ashura conseguia me acertar as porradas e tudo Mas eu achei até que bem tranquilo vencê-la Então, já fica aí a dica, pessoal Usem o talismã peido congelante Pois ele é muito bom Vai arrebentar a vida da Ashura Eu acredito que apenas com esse talismã aqui, pessoal Já fica bem sussa de vencer a personagem, tá Mas, pra poder ficar ainda mais fácil Vocês podem utilizar também essa relíquia aqui da tartaruga Pra não sofrer nenhum tipo de dano de bloqueio E aí, rapaz Tranquilo, suave na nave Vocês vão conseguir vencer a personagem aqui E também fazer a conquista aí do último troféu Que eu vi muita gente comentando aqui no canal, né Que só tava faltando o troféu do Titã e tudo mais Daí, ao vencer a personagem Vocês vão conquistar esse troféu E também a tão aguardada platina aí Beleza, meus amigos? Então, fiquem aí com a minha inserção agora Enfrentando a Acha Pra vocês verem como eu fiz pra poder derrotá-la Você nunca alcançará a absolvição Então morrerei tentando, Quan Chi Vai E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.